O clube de vantagens MovieCon mais vai acabar. Não, não, nada a gente fica triste. Vem aí um novo programa de fidelidade melhor pra você aproveitar mais. Ele vai ter um novo jeito de pontuar e de premiar. Logo, os pontos de agora não vão valer no novo programa. Então, troque seus pontos agora mesmo. Aproveite que tem um monte de filme legal passando. Troque os pontos que você já tem por ingressos ou acumule os que faltam pra você trocar por um brinde legal e exclusivo da MovieCon. Vai, não fica tempo! Seus pontos só valem até o dia 15 de outubro e o tempo passa voando. Tchau!